Mas isso aí é com o tempo, dentro dos jogos nós vamos crescendo, crescendo e se Deus quiser alcançarmos essa evolução. Foi um jogo difícil, foi um jogo duro, mas era necessário vencermos e nós vencemos. Isso aí está de parabéns o grupo. Então, conseguimos criar também, é claro que quando você cria, como você falou, o ataque aparece, porque a bola chega. E nós conseguimos fazer com que isso aconteça. Agora é pés no chão e esperamos que o está por vir nos jogos futuros. Primeiro tempo, o Parnaíba foi uma equipe guerreira, agressiva, mas no segundo tempo deu uma recuada. O que houve? Com as mudanças, a gente já com algumas dificuldades, o que é perfeitamente normal, porque nós trabalhamos muito pouco. Nós fizemos praticamente duas semanas e meia de trabalho e nós tivemos dificuldades. Tanto que você viu também alguns jogadores com câmbio e outros pedindo para sair. E nós procuramos, quem estava de fora, que tivesse mais fôlego e mais força, e não que tivesse mais, principalmente, a parte técnica. Por isso, nós tivemos dificuldades nesse trabalhar a bola no segundo tempo. O torcedor comprou muito o João Vitor, não é? Porque você preferiu resguardá-lo. Não é resguardá-lo. Eu acho que o Jorge é mais rodado, 31 de dois anos. É mais experiente? É mais experiente, está mais inteiro, briga mais, entendeu? Então é aquela situação de você ir para a entrega. Quem briga mais dos dois? Quem vai para o pau? Quem não se entrega? Quem não deixa o zagueiro sossegado? O Jorge. Mas é um jogador brilhante de futuro. Inclusive, o João Vitor foi o atireiro do campeonato de Almeida. Foi. Claro que a gente respeita, é claro que ele terá o momento dele, entendeu? Mas hoje era para quem estava com o pulmão mais cheio. E agora, para fechar, a programação para a viagem, a CBF definiu, Fluminense joga do PV em Fortaleza e o Parnaíba em Horizonte. É, agora é a hora de nós... Chegou a hora da onça beber água. Agora é a hora da gente, né, crescer, literalmente, né, e fundamentalmente também, né, pé na estrada para que, se Deus quiser, a gente conte uma história bonita e possa privilegiar toda a Parnaíba, toda a cidade de Parnaíba, que todos conhecem, que o Brasil todo conhece, Parnaíba também é futebol, não é só beleza. Reapresentação amanhã, Oliveira? Reapresentação amanhã à tarde. Normal. Oliveira. É, a gente conversa agora com o técnico do Parnaíba, Oliveira. Oliveira, o Parnaíba venceu o seu jogo de estreia. Vai jogar agora contra o Atlético Cearense, é lá em Horizonte. Vencer na estreia é bom demais, é maravilha. Agora, vencendo para chegar e realizar um jogo fora do seu domínio, em termos de tecnicamente, taticamente, isso facilita mais a postura, tem que ser também diferente? Nós vamos encontrar um adversário difícil, né, o treinador do Atlético já foi meu atleta, é muito inteligente, é muito bom treinador, tem uma equipe forte. Por coincidência, o dono do Atlético foi eu que lancei para jogar, o Ari, foi meu atleta, com 15, 16 anos eu botei para jogar. Ele saiu, cediu, né, depois rodou pelo Paraná, Santa Catarina, voltou para Fortaleza, depois foi para São Paulo Juniores e foi embora para a Europa. Voltou, comprou o Atlético, hoje em dia é o dono do Atlético e graças a Deus ele está muito bem sucedido. A gente espera, é claro, vencer, mas nós sabemos perfeitamente que vamos encontrar uma pedreira pela frente. Mas é preciso nos superarmos se nós quisermos crescer dentro da competição e buscarmos resultados também positivos fora de casa. E o João Fito, pode estrear no Ceará? Não, ele é um atleta que faz parte do grupo, entendeu? Não é absoluto, entendeu? Não tem essa. Vai jogar o Guilherme, entendeu? O espírito de Série D é aquele ali de luta, de entrega, de busca, de superação. É esse o espírito da Série D. Como eu falo para o grupo, aqui é uma Libertadores. Para nós é uma Libertadores. Vai exigir muito da parte física, muito de entrega, tanto que você viu vários atletas nossos caindo dentro de campo com câimbra, mas não se entregavam. Então é esse o espírito que nós precisamos. Então entrou quem podia contribuir mais com esse espírito. E assim foi do início ao fim. Agora você, dentro de uma estrutura que você vai crescendo, vai evoluindo, ele também evoluindo, é claro que ele vai brigar para jogar dentro dos demais. Esse resultado, de 1 a 0 para o time do Parnaíba, foi um resultado justo, uma vez que o time do Parnaíba soube se comportar bem dentro das quatro linhas. Como você analisa a situação técnica e taticamente do time adversário do Tocantinópolis? Olha, nós sabíamos que seria um adversário difícil. Eu já conheço o adversário, conheço o treinador do Tocantinópolis. Sabíamos que iríamos encontrar uma pedreira. É um time acostumado à competição. É um time vencedor. É um time tricampeão do estado deles. Então exigiria muito de todos nós. E a equipe se comportou como deveria se comportar. com entrega, com disposição, com personalidade, querendo jogar e colocando a bola no chão quando dava para colocarmos. Então a equipe se comportou bem. É assim que tem que ser. Agora o que nós esperamos? Evolução em todos os setores para que a gente tenha uma equipe ainda mais qualificada para no momento em que encontrarmos adversários ainda mais capacitados nós também tenhamos resguardado aquilo que não foi colocado em prática no dia de hoje. Obrigado. Abraço. Obrigado.